Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, no meu canal, eu vou tá fazendo aqui, meus amores, pra vocês um antepasto de berinjela, meus amores, pra você comer aí no seu churrasquinho, com seu arrozinho branco, pensa na gostosura que é, meus amores, fácil demais de fazer, bem prático mesmo, rapidinho você faz, então, meus amores, pra mim tá fazendo aqui, eu vou tá usando duas berinjelas, aqui, ó, já cortei aqui, já tá aqui na água, né, porque ela solta uma noda, né, gente? Ó, fica meio escuro a água, tá vendo? Aí eu já cortei, já deixei aqui, né, vou cortar essa outra aqui, pra vocês verem, já tá lavadinha, vou tá usando, meus amores, esses três pimentões, tá? Eu corto ele em tirinhas, tá bom? Igual eu fiz aqui com a berinjela, cortei em tirinhas assim, ó, menores, mais compridinho, e vou tá usando também um cebolão aqui, ó, e três dentes de alho, meus amores, vou tá usando aqui, ó, azeite à vontade, você tem que usar bastante azeite nessa receita, vou tá usando orégano, temperinho aqui, meus amores, é, você usa o temperinho que você tiver na casa de vocês, e temperinho é a gosto, vou usar também esse que tá no meu canal, eu que fiz, meus amores, tem um pouquinho ainda, ó, tá rendendo bastante, e vou tá usando também um pouquinho de vinagre, então, meus amores, o que vai acontecer aqui agora, que eu vou cortar aqui, ó, essa berinjela, vou cortar aqui, pra vocês verem, né, como eu faço, gente, cada um tem um jeito aí de fazer, né, mas, eu faço assim, eu corto ela em fininhas, assim, gente, olha só, muito fácil, meus amores, você que vai fazer um churrasquinho aí, final de semana, pensa na gostosura que é, você junta tudo assim, ó, junta tudo pro lugar, e começa a picotar tudo isso, cortar assim, ó, bem rápido, né, gente, se vocês não quiser cortar ela assim, você pode cortar ela quadradinha, é, bem mais grossa, sabe, vocês cortarem do jeitinho que vocês quiserem cortar, meus amores, o importante é fazer a receita, né, e degustar gostoso, comer aqui com o seu churrasquinho, porque é bom demais, é muito gostoso mesmo, ó, então, ó, tá vendo, esse processo aqui, ó, ó, como fica, esse aqui ficou um pouquinho comprido, eu dou a rocinha, eu corto, eu gosto delas fininhas, meus amores, ó, né, aí você deixa aqui, umas meia hora, eu gosto de deixar meia hora, meus amores, na água, pra ela soltar bem essa, essa nodinha, né, escura que ela tem, aí vem aqui de novo, eu tiro um pontinho aqui do biquinho, da berinjela, e corto aqui novamente, gente, olha só, vocês podem cortar assim também, sabe, assim, ó, pode cortar assim também, do jeito que vocês quiserem, quadrado, do jeito que tá aqui também, pode ficar fazendo, eu prefiro de, botar em tirinhas, e também, meus amores, nessa receita, vocês podem estar usando também, é, azeitona, tá, 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 toda assim, meus amores, olha só, ó, então, isso aqui, meus amores, sem segredo, né, rapidinho, você, corta, cuidado pra não cortar o dedo, e vai de boa, deixa eu ver se ficou algum grosso aqui pra mim, tá cortando, deixa tá bom assim, agora, meus amores, eu vou cortar aqui meu, pimentão, estão todos lavadinhos, vou tirar a semente aqui, ó, pra mim plantar, né, como você sabe, eu sou a louca do pimentão, então, já vou, tirar a semente, né, e já reservar ela aqui do ladinho, vou plantar, gente, vou dar só uma passadinha de água, meus amores, pra me tirar aqui a sementinha, aqui de dentro, aqui só em tirinhas assim, ó, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 e agora azeite azeite meu amor a vontade azeite você tem que colocar 250 ml de azeite é uma delícia esse aqui nossa muito bom me acabo de comer e agora mais uma hora o que eu vou fazer vou dar uma mexida e depois eu coloco mais azeite vou dar uma mexidinha a cebola caindo deixa eu pôr ela de volta a gente já esquecendo o sal sal a gosto vou colocar só isso aqui de sal deixa eu diminuir mais achei que eu gosto de sal não aí o que acontece meus amores eu vou levar pro forno toda essa gostosura e vou no papel alumínio eu vou forrar ela aqui cobrir né gente com papel alumínio e vou deixar no forno com papel alumínio por meia hora por meia hora eu vou lá vou dar uma mexida tá vou mexer ela gostoso e deixo o papel alumínio de novo aí na segunda vez eu vou lá tiro o papel alumínio mexo novamente e deixo ela curtir mais um pouco esse é o processo sem segredos né gente muito facinho de fazer e você também vai vai provando o sal gente nela eu coloquei vocês veem que eu coloquei um pouco eu não vou colocar muito depois eu vou lá e dou uma provadinha pra ver se tá bom de sal se não tiver eu coloco de novo porque eu não gosto de exagerar no sal não mas vocês fiquem à vontade se vocês gostam vocês podem é colocar a cota de sal que vocês quiserem tá bom? tempero também olha só que lindeza meus amores pensa na gostosura e o perfume que tá isso aqui tá um cheiro de subir nas paredes agora mais um pouco de azeite e agora meus amores vou colocar o papel alumínio aqui pra levar pro foro deixa eu pegar aqui meu papel alumínio e aí o papel alumínio já veio zoado o papel alumínio tá assim é horrível vou ter que pegar outro misericórdia tá tudo zoado olha só meus amores vou cobrir aqui ó e assim que estiver pronto meus amores eu volto tá? pra mostrar pra vocês tá gostosura olha meus amores acabei de tirar minha frigida do fogo do forno né gente olha só olha tá fervendo gente fora do fogo e olha só que gostoso é da natureza eu gosto que ela fica assim ó agora meus amores como fazer vou deixar esfriar pra me levar pra geladeira né porque essa aqui você come ela gelada gostou desse vídeo deixa seu like compartilha com os amigos com os familiares tá bom? e amanhã tem mais vídeo novo no canal meus amores até amanhã e amanhã tem mais